Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu estou sempre trazendo aqui para vocês que acompanham o meu trabalho, para que estão inscritos no meu canal e para aqueles que simpatizam com o meu trabalho, com a minha filosofia, com as minhas ideias, com as minhas dicas. Até porque, como eu sempre falo para todo mundo e sempre deixei claro, eu saio um pouco fora daquela linha que é o que normalmente é visto no mundo da dependência química. Porque, assim, desde a época que eu entrei nesse universo da dependência química, que foi, acho que há quatro anos, um pouco mais de quatro anos, quando um familiar nosso se envolveu com drogas, eu comecei a reparar que nesse universo de dependência química existe, e até hoje existe, uma linha de pensamento que ela segue os grupos, segue grupos de alcoólicos anônimos, segue grupos de narcóticos anônimos, segue grupos de... os grupos para as famílias, o amor exigente, o naranon, ao anon. E aí surge toda outra gama de grupos, que é o MADA, que é Mulheres que Amam Demais, Neuróticos Anônimos, e todos os anônimos e não anônimos que existem nesse universo da dependência química. E se você for pesquisar no fundo, lá no fundo, como eu fiz, se você foi uma pessoa curiosa, você vai perceber que todos seguem uma linha de raciocínio muito ali parecida. Todos têm passos, todos têm uma metodologia, todos têm uma questão a ser seguida, e todos os meses a gente trabalha um ponto e você vai lá e faz a partilha. Tudo bem, estou apenas citando aqui para vocês o que as famílias vão encontrar quando ela realmente precisar de ajuda. Então, é mais ou menos nisso. Como eu disse no início, para quem acompanha o meu trabalho, eu sou muito amigo desses grupos, eu participo de alguns grupos desses, tenho amigos nos grupos, dou palestra nos grupos, mas eu não faço parte de nenhum grupo oficialmente, vamos dizer assim, entendeu? Eu desenvolvo o meu trabalho, mas faço as minhas contribuições à parte, tá? Até porque a minha linha de pensamento, a minha linha de trabalho, é uma linha que fala a respeito de comportamento, sendo que comportamento, que é o que faz a pessoa usar drogas, tá? Que isso foi uma sacada que eu tive, e aí eu pego todos os meus conhecimentos na área de comportamento, e pego isso e aplico nessa tendência que a pessoa acaba tendo e desenvolvendo para usar drogas. Muito bem, isso só para vocês entenderem um pouco de onde surge tudo isso que eu falo, essas minhas ideias, o jeito que eu trato as coisas, os assuntos ligados à família e à dependência química. Então, assim, eu avalio muito e eu estudo muito o ser humano, o comportamento. Por que a pessoa faz o que faz? Por que ela não faz o que ela deveria fazer? E por que ela faz o que ela não deveria fazer? E aí, é claro, existem N subestudos, vamos dizer assim, dentro desse entendimento, e aí chega onde eu acabo chegando, e é por isso que eu sempre estou trazendo um conteúdo aqui diferenciado da maioria do que você tem acompanhado aí no universo da dependência química. É claro, existem no meio, os sabedores, vamos dizer assim, e os profissionais da área de dependência química são os topo de linha, quem se formou na Unifesp, quem é psiquiatra, quem é psicólogo, quem é terapeuta, porque aí quando a pessoa se apresenta, ela coloca aquela lista de formações dela, mas lá no fundo, bem no fundo, você vai ver que tudo aquilo deriva só de uma única linha de pensamento, que é claro, não sou eu que estou aqui para dizer se é bom, se é ruim, estou apenas comentando. E eu estou falando isso até porque as pessoas podem chegar e falar assim, ah, mas é o Ricardo, não é o dono da verdade, o que ele fala, entendeu? Então assim, longe de mim, querer ser o dono da verdade, por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, semana passada eu fui convidado para dar uma palestra lá num grupo de Amor Exigente que é muito amigo, são pessoas amigas, o coordenador do grupo é meu amigo, as pessoas que são voluntárias lá são minhas amigas, as pessoas que se tratam lá são minhas amigas, eu tenho um carinho muito especial por aquele grupo, e claro, eu me disponho a ir lá e fazer a palestra gratuitamente, sendo que nenhuma palestra que eu já fiz, que vocês veem aqui no meu canal, e outras que eu até acabei não gravando, eu não cobro nada, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa quer ter a presença do palestrante, tem toda aquela importância, para mim é legal, não é legal, até porque depois eu acabo gravando a palestra, entendeu? Até para deixar acessível as pessoas que não podem ir nas palestras, né? E assim, eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque eu não posso dizer assim, eu fiquei chateado, porque eu não fico chateado, porque no fundo, quando eu desenvolvi esse trabalho de vídeos, de mensagens, de dicas, o meu objetivo não era ter um retorno das pessoas, aí é que está, por isso que eu estou aqui há mais de quatro anos fazendo vídeos, porque se eu fosse esperar algum retorno de alguém, algum, sabe, um patrocínio de alguém, uma colaboração financeira de alguém, alguma coisa, alguém, eu não teria feito acho que nem 10 ou 20 vídeos, até porque ninguém nunca veio perguntar para mim, se eu estava precisando de algum dinheiro, de alguma coisa, e se vocês vão ver nesse último vídeo, o anterior a este, a gravação do vídeo parou em um determinado momento, por quê? Porque eu tenho lá uma maquininha, uma câmera que grava os vídeos, que não é uma câmera profissional, é algo que eu já tinha, e eu pensei, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para colocar aqui, sendo que eu também não sou uma pessoa que tem todos esses recursos, assim, né? Então, assim, eu faço os vídeos para a minha própria satisfação em colaborar, e é isso que é a minha paga, isso que é o que eu ganho quando eu faço aqui esse trabalho. Mas, assim, não que eu espere nada de ninguém, mas isso é só para deixar muito claro algumas coisas, que para mim acabam ficando claras, e para vocês que assistem os vídeos, né? Para poder entender muito desse processo que vocês acabam passando na vida de vocês, e que talvez tenham pessoas que não têm coragem de chegar aqui e falar na sua cara o que realmente acontece, e porque a sua vida é essa vidinha que você tem. Está entendendo? Então, assim, eu não espero nada de ninguém. Isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que uma das maneiras de você não se frustrar com as pessoas é não criar nenhuma expectativa em relação a elas. Então, eu nunca tive nenhuma expectativa em termos das pessoas que acompanham o meu trabalho. Fico muito feliz de coração mesmo, porque o que eu faço é de coração, se o que eu faço ajuda você em algum momento, se as minhas dicas fazem a sua vida ser melhor. Caso contrário, eu estou aqui, eu já ganho a satisfação de fazer o vídeo. Essa é a minha satisfação. Então, onde eu quero chegar? Eu fui lá fazer a palestra, e aí eu sou muito verdadeiro, muito claro nos conteúdos, e sou bastante dedicado. Então, eu peguei uns 15, 20 dias antes da palestra, até porque o senhor Vitor, que é o coordenador lá do grupo, ele já tinha me perguntado se eu poderia estar fazendo a palestra, e a gente agendou e tudo. E eu fiquei mais ou menos uns 20 dias com o maior carinho, montando aqui uma apresentação, acrescentando um conteúdo, e algo, algo, preste bem atenção, que eu nunca vi ninguém falando no meio de dependência química para as pessoas. Está entendendo? Então, se você for assistir esse meu último vídeo, você vai ver que ele é um conteúdo inédito, no meio da dependência química. Então, eu fui lá 20 dias, e montei o PowerPoint, aquela coisa toda, até para eu poder me controlar lá na frente, entendeu? E também poder facilitar para as pessoas que estão lá, poder acompanhar a minha linha de raciocínio. Muito bem, fiz, ficou tudo bacana, entendeu? E vou lá para o dia da palestra. E é interessante, porque assim, nesse dia, eu não sei porquê, estava, a gente que é aqui de São Paulo, a gente é meio acostumado com trânsito, mas aquele dia em especial, tinha um trânsito aqui na nossa região, um pouco acima do normal. Tudo bem, eu cheguei tranquilamente, por quê? Porque eu, sendo paulistano, já sabendo do trânsito, o que eu faço? Bom, eu tenho que estar lá, mais ou menos, a reunião começa às 8, eu tenho que estar lá, pelo menos, uma 7,6. Para eu estar lá, 7,6, é que horas que eu tenho que sair de casa, contando que pode ter trânsito. Então, eu faço todo esse cálculo, para poder chegar a tempo, nos meus compromissos, coisa, que a maioria das pessoas não fazem. Aí, chego lá, né, e naquele dia, teve um pouco mais de trânsito, naquele dia, teve uma chuvinha, tá? Choveu um pouco, um pouco, não é que choveu muito, não caiu uma tempestade, choveu um pouco, e era a véspera de feriado de Páscoa. Olha só, cheguei lá, e aí era assim, era 15 para as 8, 10 para as 8, não tinha ninguém, sabe assim, não tinha ninguém, não que não tinha ninguém, tinha lá os voluntários, estava lá o coordenador do grupo, que é uma pessoa assim, acima de qualquer coisa, porque ele falou, faça chuva, faça sol, eu abrirei as portas para as pessoas. E aí, eu fiquei na minha, né, até porque eu não preciso de público, para passar o meu recado. Como eu disse para vocês, o importante não são as pessoas me aplaudirem, e sim, eu ter a oportunidade de passar a mensagem. E como eu sempre digo, se tivesse uma, dez, vinte, cem pessoas, ia dar na mesma, porque eu gravo as palestras. Então, eu vou pegar aquela palestra, e vou jogar no meu canal de vídeos, como eu fiz com o vídeo anterior. Se você não assistiu, vá lá e assista. Uma super palestra. E aí, eu fiquei ali pensando, né, aí, eu fiquei pensando, né, que, eu acho que você está, você, que está assistindo esse vídeo, e que acha que ainda tem algum problema, com codependência, com dependência química na família, eu acho, e tenho quase certeza, que você ainda está nesse estado, porque você é do jeito que você é. Entendeu? Não é porque não existe solução, não é porque não existe uma maneira de você sair disso, não é porque não existe um grupo de ajuda, não é porque, sabe, não é por nada. porque você tem ajuda, você tem pessoas dispostas a te ajudar, você tem material, você tem conteúdo, você tem maneiras, mas você é quem você é. Entendeu? E eu lá, comecei a palestra, eu comecei a palestra, e comecei a falar, e antes, antes, olha só, e vocês vão ver, se você tiver paciência de assistir esse vídeo também, né, vocês vão ver, e o que que acontece? Antes de eu lançar a ideia, eu sempre faço uns parênteses antes, então, no início do vídeo, eu digo, olha, para você aprender alguma coisa, para você aproveitar alguma coisa, do que eu vou estar dizendo aqui, você tem que ter uma mente aberta, você tem que pegar um pouco as suas crenças, do que você acha que é certo, do que é errado, do que é adequado, deixar um pouquinho de lado, e, ouvir o que eu estou falando, para você poder ver, se o que eu estou falando, encaixa, na sua experiência, e eu explico isso, como vocês vão ver, que eu expliquei na palestra, então, o que eu quis, resumindo, eu quis dizer assim, olha, esquece um pouco do que você acredita, e ouve o que eu tenho para te dizer, para ver se o que eu estou te dizendo, serve para você, até porque, como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu só venho dar umas dicas, só venho mostrar algumas, algumas coisas, beleza, aí, eu comecei a palestra, falei isso, para preparar a pessoa, falei a respeito de culpa, que é um dos grandes temas, que a família tem problema, tá, então, tirei todo o motivo de culpa, e falei assim, vocês, família, não tem culpa, e aí, provei por A e mais B, o porquê que as pessoas fazem o que fazem, porquê que a família faz o que faz, porquê que a codependência é do jeito que é, e aí, enumerei um monte de situações do cotidiano, porque eu estava querendo demonstrar para as pessoas, que existia uma raiz, cultural, que criava a codependência, aí, o que que, aí, olha só, enquanto eu estava falando, é, da sociedade, e como que nós interagimos na sociedade, como que nós criamos o problema, que a gente quer resolver, estava tudo beleza, e aí, assim, quando eu abri a boca e comecei a falar, a codependência, porque a codependência, como eu vou falar aqui nesse vídeo, nesse vídeo aqui, eu vou falar para você, como é que você cura a sua codependência, como é que você resolve o seu problema de codependência, então, assim, se depois desse vídeo, você, eu ver você reclamando, lá nos grupos de WhatsApp, lá no meu grupo, na internet, ah, porque eu sou codependente, porque o meu filho, porque o meu marido, desculpa, tchau, eu não tenho mais papo com você, porque você quer, continuar, nessa vida, você quer, não é que você não sabe sair dela, não é que você não quer, você não quer, está entendendo? Então, assim, quando eu comecei a falar sobre codependência, aí, uma mulher levanta a mão, e aí, ela vem perguntando, e ela fala assim, não, mas, olha, você me desculpa, mas eu não concordo com você, porque a codependência é algo que acontece inconscientemente, porque não sei o que, e aí, aí, vamos dar uma pausa, faz de conta que a palestra deu uma pausa, e aí, eu fiquei olhando para ela, e aí, minha cabeça começa a funcionar, está todo mundo lá olhando para a minha cara, ela falando, e aí, um grilo surgiu aqui na minha cabeça, ficou aquele cri, 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 e aí, eu fiquei olhando para ela, e aí, eu fiquei pensando, eu falei, mas, eu pensando comigo, enquanto ela estava lá, 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 falando loucamente, eu aqui fiquei pensando comigo, eu falei, mas, senhora, primeiro que eu não concluí a minha linha de raciocínio a respeito de codependência, segundo, que eu havia dito que antes de qualquer pessoa concordar, discordar com o que eu estava falando, ela primeiro precisava terminar de ouvir, para poder ver se aquilo encaixava, então, ela nem terminou de ouvir, e ela começou a falar, e tal, e é claro, eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa elegante, deixei ela falar, num determinado momento, eu depois abri para ela, e ela falou, olha, se a senhora quiser falar comigo depois, e aí, ela não veio falar comigo depois, ela, sabe, então ela fez exatamente o que você que está assistindo o vídeo, e que ainda acha que tem algum problema, faz, ou seja, eu estou te trazendo a solução de mão beijada, só que você não aceita, porque você não quer, porque você prefere ficar no coitadismo, como eu falei nessa palestra, coitadismo, e aí, aí eu via, tinha uma outra mulher também, que falou que não, porque eu vou, porque eu sou sua fã, porque eu vou assistir a sua palestra, e tal, a mulher, ela ficou uma múmia, sabe, ela ficou uma múmia, na palestra inteira, e quando eu olhava para ela, ela estava lá mexendo na porra do celular, devia ser no WhatsApp, você está entendendo? Então, aí eu fiquei pensando, essa pessoa que está ali mexendo no celular, eu conheço a vida dela, porque eu acompanho a pessoa, até porque eu ajudo as pessoas da internet, a vida da pessoa está uma bosta, e a pessoa, em vez de aproveitar, a oportunidade que estava lá comigo, fazer perguntas, prestar atenção no que eu estou falando, não, ela não saía da porra do celular, tudo bem, aí, acabou a palestra, e tal, aquela coisa toda, eu acabei tendo um ou dois retornos positivos, positivo no sentido da pessoa vir e falar, puxa, o que você disse fez diferença, me ajudou, lá, 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 aquela coisa, que é uma das coisas que eu ouço, e que me faz me sentir bem, porque eu vejo que a pessoa aproveitou alguma coisa, e no final, veio uma outra pessoa, com a loucura dela, ela chegou para mim, falou, olha, Ricardo, muito, sua palestra, muito legal, e bacana, mas olha, no fundo, todos nós somos culpados, porque a culpa, porque não sei o que, e aí, é que não dá para, eu não consigo olhar para a minha cara, quando acontecem essas coisas, sabe, eu não consigo sair de mim, olhar para a minha cara, olhando para a cara da pessoa, quando ela fala, umas bostas dessas, entendeu, então assim, a pessoa chegou para mim, falou que todos nós somos culpados, por isso, sendo que, eu tinha explicado, que não existe culpa, de ninguém, em nenhum momento, porque éramos influenciados, e aí, eu fico pensando, eu fico pensando, o que essa pessoa ficou pensando, durante a palestra toda, será que, o que eu falei, entrou por aqui, saiu por aqui, e não fez nenhuma diferença, né, sabe, é, eu entendo, as pessoas, que são voluntárias, voluntárias, sabe, sabe, porque eu entendo, porque tem que lidar com pessoas igual a vocês, isso, igual a vocês, vocês tem problemas, vocês tem familiar, na dependência química, você é codependente, e tem um monte de gente querendo te ajudar, só que você não quer se ajudar, você quer se manter nessa sua vidinha, de reclamar, 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 está entendendo, é isso, e aí, eu comecei a pensar nisso, e aí, eu fiquei me perguntando, será que eu faço esse vídeo, será que eu não faço, eu acabei de fazer um vídeo semana passada, mas eu não aguentei, está entendendo, eu tenho que vir aqui, e mostrar para você, que você está com essa vida, de perna para o ar, não é porque, não existe material, não é porque o governo não ajuda, não é porque não tem grupo perto da sua casa, não é porque isso, não é porque aquilo, está entendendo? Não! É porque você não quer sair do seu coitadismo, porque você acha, que se você for coitada, se você reclamar, as pessoas vão te dar atenção, então eu acho, que você é apenas uma pessoa carente, precisando de atenção, você não quer ajuda, para sair da dependência química, você não quer ajudar o seu filho, você não quer ajudar o seu companheiro, você quer única e exclusivamente, atenção. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe? Porque cansa, eu ver, que existe cura, existe solução, e a pessoa não resolve o problema dela, porque ela não quer, ela, você não quer resolver o seu problema, você não quer, não vem me falando que você não, mas eu quero, não, você não quer, você não quer, olha, ontem, eu estava olhando lá, os grupos de WhatsApp, que eu faço, que eu faço parte, é uma coisa tão, sabe, grotesca, porque tem umas mulheres lá, que você vê, ah, partilha é importante, a pessoa precisa partilhar, tudo bem, partilhar é uma coisa, mas a pessoa ir lá, ela fala tanta asneira, ela fala tanta loucura, que você vê, que ela não quer resolver o problema dela, ela só quer desabafar, ela desabafou, jogou toda a merda dela em cima dos outros, ah, agora eu estou bem, ah, agora, né, vamos amanhã, aí eu vejo, o que eu faço com a minha codependência, eu não sei o que fazer, a pessoa ainda, né, faz aquele drama, aí no final, não porque, olha, eu não sei o que fazer da minha vida, você sabe o que fazer, você sabe, você não quer fazer, porque a partir do momento, em que você falar, eu quero resolver o meu problema, você vai ter que sair do seu comodismo, você vai ter que sair da sua preguiça, você vai ter que, né, arrumar um serviço, né, porque tem muita gente que não tem nem coragem de trabalhar, né, porque você vê um monte de mulher aí, chorando, reclamando, porque o meu, é, meu marido é dependente, e lá, 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 e eu não consigo largar dele, como é que você não consegue? Você não tem coragem de trabalhar, porque se você tiver coragem de trabalhar, como qualquer pessoa normal, você vai largar desse cara, ah, mas eu amo ele, você não ama nada, você não ama nada, você está lá, porque você, como eu já falei em vários vídeos, você tem lá o seu ganho secundário, e que você tem preguiça, você não tem coragem, de meter a cara, e resolver o seu problema, por quê? Porque reclamar, é mais fácil, sempre vai ter, algum voluntário, lá, para dar um consolo, e por que que eu posso falar isso? Porque, esse trabalho é meu, o canal de vídeos é meu, o, o, o grupo do Facebook é meu, então assim, talvez, deva ter um monte de voluntários dos grupos, que eu sei que tem, de vez em quando um ou outro fala para mim, desabafa, que tem vontade de falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, só que ele não fala, porque existe toda uma ética nos grupos, a pessoa que é afiliada ao grupo, não pode falar determinadas coisas, para não magoar as pessoas, e tal, mas meu, as pessoas do grupo vão lá, para te ajudar, e você não faz nada para se ajudar, você está entendendo? Aí eu vejo lá, só, só porque deu uma chuvinha, você não foi na palestra, só porque tinha um trânsitozinho, você não saiu de casa, só porque era o feriado, você preferiu ir viajar, do que ir assistir a palestra, ah, faça-me um favor, você não quer ajuda nenhuma, você não quer nenhuma ajuda, simples assim, eu duvido, que você tenha coragem, de chegar para mim, e falar que não existe, como sair da codependência, existe, N formas, existe N maneiras, e você só não sai, porque você não quer, olha o que eu escuto, de blá blá blá, de desculpa, de desculpinha, é um negócio que, se eu não fizesse o que eu faço, porque eu gosto, olha, sabe, é um negócio assim, que às vezes dá nojo, está entendendo, tem lá minha página no Facebook, tem muita gente que eu ajudei, e ainda ajudo, prestando consultoria, quase todos os dias, de graça, sem cobrar nada, eu até tentei cobrar, mas aí, quando eu vi que as pessoas, não estava muito, sabe, eu não vou entrar nesse mérito, tá, mas assim, quando eu vi que a pessoa, queria realmente ajuda, e ela faria, por onde, eu ajudei, todas as pessoas, que eu ajudei, todas as pessoas, que eu orientei, hoje, saíram da codependência, são pessoas, mulheres livres, mulheres fortes, mulheres que, estão em outra vida, são felizes, saíram, por quê? Porque ela pagou o preço, simples assim, agora, o que você ouve? Ah, mas vocês querem, não, vocês não querem, uma solução mágica, porque assim, a solução, eu já cansei de dar, então, ó, aqui para trás, daqui para trás, tem mais de 80 vídeos, onde eu falo, como você fazer isso, como você fazer aquilo, como fazer aquilo outro, ah, então, eu não acredito no Ricardo, beleza, então, vai lá nos grupos, nos grupos, fala assim, como que você deve fazer isso, como que você deve fazer aquilo e tal, você faz? Você não faz, você só quer reclamar, sabe? E por isso que sua vida é do jeito que é, por isso, que você é explorada, você é explorada, pelas clínicas terapêuticas, quando você interna o seu filho, quando você interna o seu marido, por quê? Porque você é trouxa, porque você, é, você quer colocar o seu problema na mão do outro, porque você não quer fazer nada, você não quer fazer o mínimo de sacrifício, você é explorada pelos terapeutas, você é explorada por aquelas fórmulas mágicas, de salvação, porque assim, se eu chegasse aqui e falasse, olha, eu tenho um remedinho, e aí eu ia mostrar para vocês aqui, uma ampola, e ia falar, olha, se o seu filho tomar, cinco ampolas dessa, ele vai sair, da dependência química, e aí eu vou cobrar, três mil reais, cada ampola dessa, ia fazer fila, e ia fazer fila, por quê? Porque você quer, que você tenha o resultado, que você tem, sem fazer, nada, não existe, é, algo, nessa vida, que não precise ser feito um sacrifício, e você tem que fazer, um sacrifício, se você quiser resolver o seu problema, Agora, ficar reclamando é fácil, ficar falando que não consigo, que não sei como, porque, ai, e olha, desculpa, está com todo o respeito, eu tenho a todas as pessoas que me acompanham, a todas as mães e tudo, as mães, sabe, é pior, ah, mas você tem que entender, aí vem os jargões, você tem que entender, que quando é filho, é diferente, olha, desculpa, lá na palestra, a pessoa que tem problema com o filho, e não era uma só, tinha umas duas ou três ali, que eu conheço, que eu acompanho, que tem problema com o filho, você acha que ela estava prestando atenção, no que eu estava falando? não estava, você acha que ela faz, o que dizem para ela fazer? Ai, sabe, aqui não dá para fazer, porque as mães, são mais emocionais, e não sabe, então, então, as mães, elas preferem ficar, chorando, reclamando, porque ser mãe, é padecer no paraíso, então, fica aí, chorando, e reclamando, tá, tem mães que eu conheço, que levantou a cabeça, assumiu, e pagou o preço, bom, vamos ver, se o que o Ricardo está falando, se o outro terapeuta que está falando, porque tem vários terapeutas aí, dando dicas, falam, dá certo, a pessoa foi, e vou tentar fazer, ela pelo menos tentou, e quem tenta, sai do problema, mas, para isso, você tem que, fazer, o seu sacrifício, olha, é isso, e assim, às vezes, eu fico pensando, que, ser codependente, é, é, é talvez até pior, do que ser dependente químico, porque, o dependente químico, ele ainda tem uma desculpa, plausível, plausível, tá, que, as drogas alteram, o metabolismo, altera a química, e a química cerebral alterada, altera o comportamento, e, sabe, mas, você, que é codependente, desculpa, você não tem desculpa nenhuma, porque, para sair da codependência, você tem que só agir, você tem que mudar, esse seu comportamento, que você tem, simples, assim, só mudar o comportamento, mas, você não quer, você não quer mudar o seu comportamento, você não quer sair do conforto, do que, você já vive, né, porque mudar, é desconfortável, tudo bem, mas, então, não reclama, não reclama, não reclama, do seu parceiro, não reclama, do seu filho, eu acho, que você só teria o direito, de reclamar, se você estivesse fazendo, mas, você não está fazendo nada, você só reclama, e assim, existe, uma coisa, que, por mais que, haja uma desculpa, para você, não fazer, o que precisa ser feito, para mudar a sua vida, eu ia até falar aqui, nesse vídeo, eu ia falar para você, sabe, como que, você resolve, ou como que, você cura, sua codependência, eu ia deixar bem fácil, aqui, eu ia falar umas, quatro ou cinco palavras, para resumir tudo, até porque, eu tenho, acho que, uns nove vídeos, que fala sobre codependência, como você sair, por que que é, por que que não é, é da onde que vem, como é que você se relaciona, eu explico tudo, literalmente, para você, você só é assim, porque você quer, não é porque, não existe, como sair dessa, então assim, sabe o que eu acho, até para, te dar uma, como é que eu posso dizer, um alívio, nisso tudo, que eu te disse, eu acho que você, até entende, entender, olha só, as palavras que eu vou usar, entender, e aceitar, entender, logicamente, racionalmente, é diferente, de aceitar, então assim, eu acho, que você, entende, o que eu venho, e o que eu explico, eu acho que você, entende, o que o grupo, presencial, explica, eu acho que você, até entende, sabe, qual que é o seu problema, eu sei, qual que é o seu problema, você, não, aceita, você, você não tem aceitação, você não aceita, que você perdeu, você não aceita, que você é impotente, você não aceita, que você não pode, controlar o outro, você não aceita, 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 simplesmente, você simplesmente, não, aceita, que você é do jeito que é que as coisas são do jeito que são que as pessoas são do jeito que são que Deus faz do jeito que ele faz você simplesmente não aceita você não aceita porque você é uma pessoa mimada a vida é isso aí a vida é difícil a vida é cheia de problemas e você não aceita você queria viver num mundo de faz de conta onde a família é perfeita onde os meus filhos e o casalzinho e os filhinhos e a família Doriana era isso que você queria viver num mundo de fantasia com aquelas novelas que você prefere assistir a novela do que ir na reunião tá entendendo? então é, você não aceita simples assim a partir do momento em que você aceitar talvez talvez a sua vida começa a mudar talvez e olha só que legal o primeiro passo o primeiro passo dos anônimos eu vou eu vou ler aqui pra vocês olha só vamos lá é admitir a a sua impotência tá entendendo? porque assim você é impotente perante você você é impotente perante aquilo que você acredita ser verdade e você é impotente perante a o jeito que você foi criada a pessoa mimada que você é que acha que o mundo tem que ser do jeito que você acha que tem que ser o mundo não é assim não quando você aceitar e olha só eu vou eu vou ler o primeiro passo dos alcoólicos anônimos olha só admitimos quando admitimos que éramos impotentes perante o álcool que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas o primeiro passo de narcóticos anônimos admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que a nossa vida e que nossa vida tinha se tornado incontrolável e olha que curioso eu achei aqui também e eu quero deixar isso para você pensar que até os cristãos eu não sabia disso tem doze passos e o primeiro passo dos cristãos é assim admitimos que éramos impotentes perante os efeitos da nossa separação de Deus que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas eu acho assim enquanto você realmente não admitir que você é impotente perante tudo isso e fala assim eu vou pagar o preço você vai continuar nos grupinhos do whatsapp você vai continuar nos grupinhos de facebook você vai continuar indo no grupo presencial e vai falar ai o grupo não me ajuda ai não existe solução ai eu não consigo ou seja sempre dando uma desculpa assuma a responsabilidade sobre a sua própria vida porque você é capaz de sair dessa é só você querer tá bom se você ouviu o vídeo e me viu até aqui eu agradeço até porque de alguma maneira o que eu digo faz alguma diferença na sua vida obrigado a todos os inscritos no meu canal obrigado a todo o meu pessoal do meu grupo lá do facebook e com certeza obrigado a Deus que nos dá essa grande oportunidade de estar aqui vivendo e tendo esses desafios essa vida louca porque é através dos desafios que nós crescemos isso pra quem quer crescer não quer fugir dos desafios e claro Deus em primeiro lugar porque não há ninguém além dele tá bom mais uma vez muito obrigado um grande abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau